As marcas no calção mostram que para alcançar o objetivo, foi preciso muito esforço. Assim que Vinícius Dionísio trouxe para casa uma de suas maiores conquistas. Aos 30 anos, o lutador foi campeão no maior evento de K1 no Japão. K1 é uma organização de esportes de combate, das artes marciais. Hoje é um dos torneios mais respeitados. O assisense tem levado o nome da sua terra natal por todos os cantos do mundo. No dia 12 de março, o jovem lutador participou da competição em Tóquio, em um ginásio com cerca de 10 mil pessoas. A missão era vencer o experiente Jimbo Katsuya, que tinha 7 vitórias seguidas e deu certo. Um acontecimento, assim, de certa forma inesperado, mas esperado. Porque é uma coisa que eu treinei, faz 9 anos que eu treino, 9 anos que eu comecei a lutar com um objetivo. Eu tinha o objetivo de ser campeão, não sabia que seria num evento tão top como esse, que é o evento do K1, o mais conhecido do mundo. Como é levar o nome de Assis para tão longe? Ah, cara, é uma honra, assim, a gente sair de uma cidade relativamente pequena, né, e acabar atravessando o mundo, atravessando do outro lado do mundo. E eu me senti muito honrado de sair daqui, de Assis, para representar o Brasil lá do outro lado do mundo. E é com muito esforço e dedicação que Vinícius consegue atingir os seus objetivos. Dentro e fora do ringue, ele conta com a ajuda de um professor que tem muita experiência no assunto. Uma coisa é você ir lutar fora, outra coisa é você entrar no K1. Então você precisa ser muito bom, você precisa ter um currículo muito bom, porque os atletas lá são de nível muito alto. É uma realização profissional saber que eu tenho a capacidade de fazer um campeão. Eu fiz um atleta, então você saber a receita, você saber a forma de pegar uma pessoa que, né, entrou lá na academia para emagrecer, que não sabia nem o que era mão esquerda, mão direita, e você transformar essa pessoa num campeão. É, a gente treina para isso. Então a gente sempre tem aquele ditado que a gente treina o difícil e a luta é fácil. Então quanto mais eu treino, mais fácil fica a luta para mim. Na academia do sensei, a imagem do atleta inspira novos talentos. É uma inspiração para a academia toda, né, cara? É uma inspiração para a nossa equipe, é uma inspiração para os outros atletas, é uma inspiração para as crianças que olham ele hoje e falam, nossa lá, ele treina na minha academia, é o meu sensei também, ele já me deu aula, ele já treinou junto comigo. E para quem acha que a missão terminou, se engana. Vinícius deve voltar para o Japão muito em breve para continuar a sua missão, de se superar cada vez mais, trazendo resultado e deixando sua marca por onde passar. Eu assinei contrato com um evento de um ano, então daqui uns meses ele já vai me chamar para lutar lá, então eu já estou esperando que o evento vá me chamar. Logo ele luta lá, vai vir agora para o Brasil ficar aqui um tempinho, mas a gente já está tirando o visto dele, visto de trabalho mesmo para um ano lá. A gente já está tirando o jogo de um ano,